Estaleiro Paraia do Batomirim Ah, lá é praia do Estaleiro Bom dia pra caramba E pra... o que que é aquelas ilhas ali que você falou? Aquela ali? Lá é Elis dos Porcos Ah, aquela ali é Elis dos Porcos Lá no fundo, onde tem a casa, tá vendo? Nossa, lá longe tem Elis dos Porcos E essa aqui é a Elis dos Maracujá É Dá pra ir atravessando, andando ali, né? Pra Praia da Justa No canal Entendi, e aí do lado de lá é Praia da Justa Que não dá pra ir Moro